De regresso ao país, os internacionais do futebol e do basquetebol Yannick Stoppira e Anderson Correa lançaram na noite de sexta-feira na cidade da praia o projeto conjunto apelidado de Giving Back, Changing the Culture, uma ideia dos dois desportistas de devolver à terra tudo aquilo que a terra lhes deu e também ajudar na mudança de pensamentos, sobretudo entre a camada mais jovem. Giving Back e Changing the Culture teve o pontapé da saída nesta época de festa, mas não é um evento natalício. A ideia é dar, mas durante todo o ano e de forma prolongada. Através da amizade entre os dois internacionais do futebol e do basquetebol, surgiu a ideia de devolver tudo o que a terra lhes emprestou. Embora sejam jogadores com níveis de experiência diferentes, é chegada a hora de devolver aos mais jovens toda a experiência adquirida no trajeto internacional. A mudança de paradigma e a forma de ver o desporto profissional deve ser introduzida bem cedo e é isso que Stoppira e Anderson querem fazer. a forma deverá ser a mais suave. O que muda a maneira de pensar de tudo o que é verdade, de maneira que é situar o desporto como uma diversão, do que é situar o desporto mais a sério e para tudo o que as jovens começam a treinar com mais empenho e mais dedicação. É seu entretenimento, sua diversão, mas acima de tudo o objetivo é que apoia a causa e une pessoas, une maltas com causa nobre que ajuda e suporta a nossa comunidade. É um evento que a nossa começa agora, sim, mas a ideia é para continuar e ainda acredito O desporto faz parte da cultura de um país e ajuda no seu desenvolvimento. Os esportistas profissionais contribuem para o PIB familiar e do próprio país. E por que não, nesta época de Natal, começarmos a ser mais generosos? A gente não tem apoio de algumas empresas e amigos que fazem donativos de bolas e materiais de esporto e nos espera também que quem é mais, qualquer pessoa que jura ou faz donativo de materiais de esporto, não se é aberto a receber e não se é aberto a receber e mesmo se for donativo, para mim direto não, se for donativo a escolas e futebols que mais precisa ou de básquetes, qualquer esporte que for. É que é o nosso principal objetivo, não incentiva pessoas a adirem e a jura, a jura de esporte, o desenvolvimento de esporte para o maior esporte, o desenvolvimento do país. A noite no pavilhão desportivo Vavá Duarte foi de reencontros e muita festa. Músicos, DJs, promotores de eventos, atletas em férias e muitos imigrantes marcaram presença. Jogos de futebol e basquetebol foram as atrações da noite. É uma iniciativa grande e inspiradora para todos nós que é de comunidade e que está nesse circulo. Você é, rapaz, teve grande ideia e me abraçou-lhe de maior maneira possível. Os jovens se acreditam mais neles, você acredita-me tudo que não te alcança, mas o primeiro passo tem que sair de nós. É claro que não tem esse suporte, é claro que o governo, o sistema também se põe no bom para o bem, mas acredita-me o primeiro passo é na juventura, mas acredita-me a nós é capaz, se a mim consiga, se o Anderson consiga, se a Estopira consiga, mas o nosso Bruno não está consiga. Tem um cara que joga a bola, 10 de menino, humildemente, falando, é meio craque, golo é normal, é um golo normal. A gente está cansado, mas ao mesmo tempo se acham que estou feliz quando ter participado nesse gesto de solidário, que tinha dois amigos, Anderson e Estopira organizam. Na agenda de eventos teremos ainda campos de futebol e basquetebol, palestras e vários outros eventos para a angariação de fundos e donativos e também na transmissão de valores e experiência desses dois jovens que brilham nas suas modalidades.